Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula de número 13 da nossa playlist do sistema de comentários. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens e curtiram o conteúdo que eu enviei lá na comunidade, pedindo a opinião de vocês sobre o conteúdo das próximas videoaulas. Bom, nessa aula, nós faremos a exclusão dos comentários. Nós não vamos simplesmente habilitar fazer funcionar esse link de excluir, mas existe toda uma regra de segurança pela questão de que uma pessoa pode utilizar o ID na URL e acabar excluindo o comentário que ela quiser. Então, nós temos que fazer uma proteção em torno desse excluir. Então, vamos lá. Eu vou começar criando uma função Lá na classe de comentários Eu vou chamar de excluir comentário E aí, o que nós precisamos para fazer a exclusão de um comentário? Primeiramente, nós precisamos saber qual comentário é. Então, nós precisamos do ID do comentário. E depois, nós precisamos saber de quem é esse comentário. Então, qual o usuário. Então, vamos passar essas duas informações. Primeiramente, o ID do comentário e o ID do usuário, de quem escreveu esse comentário. E aqui, eu vou começar verificando que ID é esse, porque nós temos dois tipos de usuários, né? O usuário administrador e o usuário comum. Então, eu vou colocar assim, um if. Se o ID do usuário for igual a 1, nesse caso, é o administrador. Nós iremos fazer uma coisa. Caso contrário, nós faremos outra coisa. Vamos fazer aquilo que você já aprendeu. Então, criar uma variável cmd que recebe a variável pdo acessando o método prepare. E aqui, nós vamos fazer um delete pelo ID. Então, vai ficar delete from comentários onde o ID do comentário for igual ao ID underline c. E aí, eu vou substituir com o bindValue. E executar. E aqui no else, eu vou fazer um delete diferente. Você pode copiar. E colar aqui embaixo. E vamos fazer a alteração apenas no delete. Como que vai ficar? Delete from comentários onde o ID do comentário for tal. E, vamos colocar aqui um end. A chave estrangeira seja igual o ID do usuário. A chave estrangeira é o ID do usuário. Por que que eu fiz isso daqui? No caso do usuário administrador, eu posso excluir qualquer comentário sem fazer nenhuma verificação. Já no caso do usuário, não. Eu tenho que ter certeza que essa pessoa que está excluindo esse comentário é esse usuário. Porque um usuário mal intencionado, ele pode trabalhar em cima da URL para poder excluir um comentário que não é dele. E se nós não tivermos essa verificação, nós vamos ter problema. Para você entender melhor isso, eu vou mostrar isso na prática. Mas, antes, vamos colocar aqui o bind value. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar comentado essa verificação, para ela não rodar. Então, não vamos ter mais o if. E vai ficar apenas esse delete from comentários aqui. E depois eu volto para mostrar para você o exemplo prático que eu falei. Agora, vamos para a página de discussão. O link de excluir está aqui dentro do forit. É nesse link que nós trabalharemos. Então, pense o seguinte. Eu tenho que clicar nesse botão excluir, nesse link, e enviar com ele o ID desse comentário. Mas, onde está localizado esse ID? Vamos pensar um pouquinho no que nós fizemos nas aulas anteriores. Já vamos deixar aqui no href o endereço que ele vai ser enviado. Então, eu vou mandar o ID desse comentário para essa página mesmo. Então, eu vou atualizar essa página. Então, eu vou mandar para discussão.php. Aí, eu vou mandar o ID. Vamos chamar de ID underline esc. Então, como eu falei, onde está localizado esse ID aqui, que eu preciso enviar? Esse ID está nessa variável V. Olha aqui em cima. Nós temos a variável comentes, que recebeu todos os comentários. Ele chamou a função buscar comentários. Então, ela está aqui em cima, buscar comentários. E essa função chamou, buscou todas as colunas. Selecione tudo. O ID, o comentário, o dia. Eu tinha até escrito aqui embaixo, todas as colunas que vai ser retornado. O ID, o comentário, o dia, o horário e o nome da pessoa. Então, ele vai retornar aqui o que nós queremos, o ID do comentário. Aí, ele foi passado para a variável comentes, que foi colocada aqui no forit e distribuída na variável V. Por isso, nós vamos colocar aqui no Href. Primeiramente, eu vou abrir PHP e dar um eco nessa variável V na posição ID. E aí, ao clicar em excluir, ele vai atualizar a página enviando um ID, que é o ID do comentário. E agora que nós temos esse ID, nós temos que pegar ele. Então, vamos aqui embaixo. Pegar ID de exclusão. Você já sabe como fazer isso. Então, nós vamos verificar primeiramente se ele existe. Se ele existe, eu vou guardar esse valor dentro de uma variável. Adicionando slashes sempre. E aí, essa variável, nós vamos enviar para a função que nós acabamos de criar. Só que essa função, ela pede não apenas o ID do comentário, mas também o ID do usuário. Então, nós temos que fazer uma verificação para enviar o ID correto. Vamos colocar aqui embaixo um if. Primeiramente, eu vou verificar se o ID atual é o ID master. Else. Nesse caso, eu vou colocar um else if. Se existe agora o ID usuário. Então, se for ID master, nós vamos enviar para a função ID master. Se for ID usuário, nós vamos enviar o ID usuário. Então, o nosso objeto c, que nós criamos na outra aula, está aqui em cima, ó, c new comentário. Acessando a função excluir comentário. Passando primeiramente o ID do comentário. Isso, o ID do comentário e depois o ID do usuário. Então, vamos passar aqui o ID underline e, vírgula. E aí, como é ID master, então, vamos passar aqui o ID master. Caso contrário, eu vou copiar essa linha, vou colar aqui embaixo, e vou apenas alterar aqui para ID usuário. Certo? Então, se for ID master, nós enviamos ele. Se for ID usuário, nós enviamos ele. E aí, quando terminar de fazer essa exclusão, nós temos que atualizar a página, para que mostre agora os comentários, sem aquele comentário que foi excluído. Então, para atualizar a página, eu vou dar um redirecionamento com o header location discussion.php. E aí, ele terá feito a exclusão. Vamos testar. Atualizei a página. Vou entrar aqui primeiramente. Vou entrar aqui no login do Fernando. Olá, Fernando. Deixa eu ligar a internet aqui, porque não veio a formatação. Agora sim. Então, vamos aqui para a discussão. O comentário do Fernando está aqui. Ele disse legal. E aí, clicando em excluir, olha só, ele atualizou a página. Então, o que ele fez? Ele excluiu e atualizou. Sem o comentário. Se você procurar, já não tem mais o comentário dele. Ficaram apenas quatro comentários. Você vê que já não está aqui mais no banco. Só que nós temos um problema, né? Eu tenho aqui o excluir para todos os comentários. E eu não posso deixar isso. Se eu sou o Fernando, eu tenho que deixar o botão excluir apenas para os meus comentários. Então, nós temos que arrumar isso. Vamos voltar para o código. E aqui no link, antes de exibir o link, simplesmente, eu tenho que fazer um if antes de exibir. para verificar se esse comentário realmente é daquele usuário. Vamos abrir PHP aqui. Colocar um if. Como que eu vou verificar isso? Eu tenho que verificar se é o ID comum, né? O usuário comum, ou se é o usuário administrador. Porque no caso do administrador, ele pode sim excluir qualquer comentário. Já o usuário comum, não. Ele só vai excluir o dele. Então, vamos colocar assim. Se existe o ID usuário, aí nós vamos mostrar o comentário. Só que nós não vamos simplesmente mostrar o comentário assim. Eu vou fazer mais uma verificação. Agora, eu vou verificar se esse ID do usuário, ele é igual àquilo que está guardado na chave estrangeira. Então, vai ficar assim. Se aquilo que está em ID usuário for igual ao que está na variável V, na posição PK underline ID usuário. Aí sim, eu posso mostrar ali a opção de excluir. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando, estou tendo certeza que esse comentário realmente é desse usuário. porque eu estou verificando se o ID que está na seção dele, no computador dele lá, é realmente o mesmo ID que está armazenado na tabela de comentários. Porque você sabe que cada comentário tem um ID e lá no final tem a coluna PK ID usuário que fala quem que fez aquele comentário. Olha aqui no banco de dados. Nós temos a tabela comentários e aqui tem a última coluna que é dizendo quem que fez aquele comentário. Então, se eu passar o mouse em cima, olha só, quem que fez esse comentário foi o João. O que ele falou? Olha, falou obrigada por compartilhar conosco no tal dia e no tal horário. Vamos escrever aqui. Verificando se comentário realmente é dele. Se o comentário realmente é dele, aí nós podemos mostrar esse link. Caso contrário, Agora, vamos verificar se não é o administrador. Então, vou colocar aqui se a seção for ID Master. Aí eu também vou mostrar o link. Então, como ficou? Se a seção ID usuário, se realmente é esse usuário, aí a gente vai mostrar apenas o comentário dele, né? Se for ID Master, aí nós vamos mostrar todos os comentários. Porque aqui eu não coloquei nenhuma outra verificação. Então, ele vai mostrar todos os comentários. Não esquece de colocar o i7 aqui embaixo. Atualizei a página. Não apareceu mais o link excluir. Porque eu não tenho nenhum comentário aqui. Eu vou inserir aqui um comentário pelo SQL. Insert into comentários. Então, pronto. Teste de comentário. O horário. A data. E o ID 5. Que é o ID do Fernando. Então, eu enviei um comentário para o Fernando. Executei. Agora, eu vou atualizar a página. Já apareceu aqui o comentário do Fernando. Está vendo? E aí, como eu sou o Fernando, eu posso excluir o meu próprio comentário. E eu não posso excluir o comentário dos outros. Porém, por que eu fiz isso daqui? Por que eu comentei isso daqui? Vamos entender melhor isso. Então, olha só. Vou até dar um zoom aqui. Quando eu passo o mouse em cima do excluir, olha o que aparece. localhost, projeto comentários, barra discussão.php E aí, ele fala, ó. O ID ESC é igual a 6. Então, o que o espertão pensa, né? Bom, se esse é o ID 6, e se eu for na URL e alterar esse ID? Será que eu vou apagar outro comentário? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na URL. Vai escrever da mesma forma que está lá. a interrogação ID underline S que é igual e aí eu vou colocar aqui outro valor. Por exemplo, o 4. Como eu deixei comentado aquelas linhas lá dentro da função, se eu apertar Enter aqui agora, ele vai excluir o comentário 4. Então, olha só. Ficaram 4 comentários vamos ver lá no banco de dados. O comentário 4 era esse daqui dizendo top. Então, se eu atualizar, você vê que já sumiu. Então, ele conseguiu apagar um comentário que não era dele através da URL. E isso não pode acontecer. agora, se eu voltar aqui na função e descomentar essa verificação que eu fiz. agora, nós temos o nosso código protegido. Vou vir aqui e atualizar e vou tentar fazer novamente isso. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o ID 5 dizendo ruim. vou voltar aqui na URL colocar a interrogação id underline esc é igual a 5. Dando Enter, você vê que ele atualizou a página mas o comentário ainda está aqui que é o comentário da Paloma. Então, agora ele não consegue mais fazer isso. mas e se eu for o administrador? Olhando aqui no banco o administrador é a Maria. Então, eu vou entrar aqui agora como a Maria. não apareceu era para aparecer o excluir em todos os comentários. Vamos ver o que aconteceu aqui no código. Eu coloquei o else no lugar errado. É aqui em cima. Ó, tá vendo que eu coloquei i7 session de usuário aí eu teria que colocar o else lá embaixo. Então, vamos recortar o else if daqui do meio e colar aqui embaixo. Agora sim se for a de usuário e se for a de master. Vamos salvar atualizar olha só já apareceu aqui o botão excluir. Como eu sou o administrador eu posso excluir qualquer comentário que eu quiser sem fazer verificação. Eu posso até ir na URL e fazer a mesma coisa né mas não tem problema porque eu sou o administrador. Então, eu posso vir aqui e colocar a interrogação id underline ask ou simplesmente clicar em excluir e ele vai excluir o comentário. Então, está funcionando certinho o nosso excluir vou entrar aqui novamente com o usuário comum com o João agora e aí como eu sou o João eu tenho aqui o botão de excluir certo? Então, é isso dessa forma nós terminamos mais uma aula e na próxima aula nós faremos funcionar o envio de comentários no publicar comentário. Então, é isso espero que você tenha gostado e até a próxima aula. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri